Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do mato Salve, salve, rapaziada do MC Pega o outro bagulho, manda ele aqui pra tropa Os flows mais viciantes da batalha, valeu? Tá bem ruim mesmo Bom, já falei que eu tinha que falar e é isso aí, rapaziada Bora pro vídeo Tá bom E aí, caralho esse bicho aqui Lógio não tem, aham Lógio não, lógio não tem Lógio não tem, aham Você é o meu nome de bem Lógio não, lógio não, lógio não Amigo, cadê sua canela? Você ganando essa puta, você sabe ser ranela Medina vem da favela, o Bob é só canela Sua prima lá em casa, só canela, só canela Só canela Se eu fiz tal e não tem animação Se é a festa da salsicha Você tem que respeitar o MC que tá na tua frente Os caras se torocha e cesa Isso pra mim não adianta Sou a festa da salsicha Que domina aquela janta Quem me dera se esse carro E passa igual a época do nacional Mas não Falando da cobrança pode parar Você me ligou, vai a cobrança Falando da do nacional, parceiro, eu tô fluindo Do nacional tá tá rimando, eu votarei assistindo Caralho Caralho Vai, vai, vai Sabe지도 O que você não tá tá rimando, eu votarei assistindo Caralho 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 Fagão, vagão, mas a faca era cega, cega Só que a sua rima é suja, tô sujeira que eu farro embaixo dele Eu te ganho, me saio voando, mandando a me chamar de Aladim Você é o Aladim, e eu sou Jaspin Toda vez que eu rimo, eu vou decretar seu fim Falou que eu sou sujeira, rimou pros maloqueiros A gente é sujeira, tô repetindo Eu quero que se foda a parça, nunca fizeram nada por mim A desse, eu sou RAP, você tá ligado, faço free, é sumemo Você tá porque, correu e defendeu igual pequeno Mas se é pequeno igual Nemo, seu jogo pra mim é demo Cê pagou pra vc, cê não vai correr, mano Chamou o PC, mas tá sem RAP, bem vindo ao RP Vou gravar um CD e estourar igual, mas já RDC Faço brinco, jão Mas cê fez barriga, tudo mentira, né, pera longa, cê tem pera, puta Então eu vou te falar, tá ligado, não apenda Você é o avatar, tu parece uma penda Eu vou te matar, então por favor, apenda Vou te dar, CFA, minha voz é da facinha Eu quero ver mesmo se no Bumbap Fazendo trap e salvando essa molecadinha Mas jamais na internet se perdendo por branquinha Naquela que tá ali no Insta Ou no contato, muito menos a branquinha Que geral põe no seu prato, mas é diferente do que eu sei Já tinha mostrado, meu tuta, que o rap é aqui Parece uma música Falou da maçã mordida, só que você não faz RAP Um bagulho, meu mano, eu vou explicar pra você Sobra maçã mordida, eu tô querendo mesmo Essa aqui é do Trev e eu cumpri com meu dinheiro Guarelhos por todo canto, eu e meus, eu e meus mano Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara, já tem sete anos Onde cê tava cipá Ruas de Guarulhos, onde tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Sozinho Sabe que cá que tu tem espinho Já que é o Zoluzão vai apanhar e vai virar o Zoluzinho Calma, que você vai apanhar Na verdade eu vou te fazer agora Vejo o barulho, olha como que esse cara é entulho Não é desafio em todo O desafio é em Guarulhos Porque você não entende Sabe que agora o pai tá chegando E eu tô mandando aquela joelhada na sua cara Pode ir pra negão É que eu já voltei Tô fazendo show Tô fazendo flow Cê não vai espancar o Zoluzão Até virar o Zoluzinho Porque agora eu tô te entregando Punchline com flow Põe o nego Pega Sabe que eu tô te matando E cê sabe Rimas de três, 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 dois, doido Eu joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino descobri o vento Você quer viver a vida Dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha Que já tá virando vício Você falou, joga pro alto Eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto Porque eu preciso disso Só no cocó E rio aqui sem dó E ferdeiro Suta nessa barra Só no cocó Você é pior que o cocó Te olho e me dá mão a dó Meu parceiro agora Eu quero ver se ganhar Mandar uma rima melhor Eu vou botar no moço Puxa o Zé de Udeu Passinho logo no Tik Tok Vem jantando com o Adal Adal É Puxa pro terceiro Essa jota logo Mas você também parceiro Que já já eu já volto Mas esse que é o problema Desses caras idiotas Mas o começo eu tô com o funk Já tá contando derrota Já vazou na sua noite Mas pera truta Porque você tá pedindo o terceiro Que você sabe que você perdeu nesse funk Mesmo sem o vídeo E a verdade Mano, olha o público Puta que pariu Olha o público Caralho O público foi no... Desenvolou Eu faço o meu show Você pinta e eu pulsa a mão O... 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 Você quer falar do show Black? Vermelho se pode arrombar Do que eu vim de Durek Vem da batida Parada pro chão Faz um passe de fazer a camão A sua ameixa Tão apertadeira O passe não Cê tá menos um do som Porra, faltou a do Black nessa batalha aí Pena que você não rima Não tem versata Tá caderno, tá caderno Ah, tô sentindo Foi um horrorzão, meu Mas, pena que você não rima Não tem um versata Como é que disse Pena que você não rima Não tem um versata Tá, mas eu vou lá Vai ser do Black De qualquer forma É que cê fala que o DJ ele decora em casa Na verdade, mano, eu saí, eu tô na rua E tô fazendo meu dinheiro, filho, decoro minha casa Mas isso é uma poesia, por favor, cê vai beat com garrafo e colher Trudei, eu falo que até negar fui colher É o que você fala, então eu tenho que te matar É que você insiste tanto em falar colher, cê não me ganha Nesse beat, para o beat, eu vou te dar uma colher de chá É bom, eu paro no beat, cê vai bater, né? É, 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 é É, 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 é É, 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 é É isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele viveu escolhido Pega sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi explodido Você te ama nessa fase, você calma, cê perdeu sua alma em espelho de coragem Se sentar na mesa, paro, sabe que eu disparo Você tá ligado que eu tô raro, realmente eu senti na mesa E eu me informo, eles separaram, quando eu passei no débito já tá caro E sabe que agora, mano, tô rimando, cê sabe que eu te caro Não é não meu aliado, eu falo aqui o preto é liso Porque cê sabe que eu sou liso, mesmo tendo cabelo e caracolado Eu não sei, fala que não tem nada Se você me entreguei a de mim, você confia o breu Passa um detalhe raro, não comparo, cê tá ligado que eu tô no frio Eu tenho isso, quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu, você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação, faz alguma coisa, porque o filho não é só eu Ah, é Ah, é Ah, é Ah 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 Eu amo minha mãe, trap é só dinheiro no meu bolso Eu pros EURO O Paulo não usou o cu blackout, você usou o meu flow lá na Batalha da Norte. Aonde? Me diz. Sinceramente você tá ligado que é de lei. Você cala sua boca ou pau no cu, porque é o fogo que você tá fazendo. Hoje você sabe, eu te ensinei. Então, pega essa visão. Eu vou te matar não, está lá de dedo, mas pega a visão da joinha. Você não é o Beran, o rap corre na veia. Vem cá com o meu filho. Você é o Beran. Tá com os sucos cheio de envenenha Esse contraste com o surf e o policiais foi Кстати de Teñairtim Atenção dos投 кино, mas toco c. Ó, que tá com os sucos cheio de teña foi fora. Tá com os sucos cheio de teña e foi fora. As zumbidas, né? esse sexy aqui pra fazer som mostrar que você também é bom Não tenho medo de você pode vir com o seu Flow quero ver atua a minha voz ninguém faz escalar Não! 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 Nunca te aviso nessa última. Cara, nunca vi essa última. Cara, vai barular agora. Pessoal vendo coro no final, tá ligado? Ai, caralho. O público gosta muito, né? Muito bom, muito bom. Rapaziada, copilete bolada. Gostei do bagulho. Tapã. Copilete bolada. Bolada, só flowzada. Flow e punch, tá ligado? Não era só o flow. Flow e as punch. Tem as punch também. Caralho, bagulho doido. De falo. Bem editado. Tá ligado? Copilete bem editado. Legenda, legenda aparecendo na hora certa. O mano brincou e os caras na legenda. Foda. Amassou. Foda. Amassou. Alguns efeitos caralho. Da hora. Rapaziada. Beijo ao público. Vejo o que vocês acharam. Tá ligado que é nóis. Comenta brava e já era. Tchau. Tchau.